e Luiz Humberto Carneiro, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão, sobre a mesa, requerimentos do deputado Antônio Jorge. O deputado solicita, seja realizada reunião dessa comissão, com a finalidade de discutir o transporte ferroviário na região de Juiz de Fora, e também com a finalidade de conhecer as peculiaridades da malha ferroviária na região de Juiz de Fora. Uma visita para conhecer. Obrigado, Márcio. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhoras e senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Roberto Andrade. Faço o requerimento, a sua excelência, para que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos requerendo aqui que seja encaminhada a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, sua PMI, pedido de providência para a realização de um convênio com os Departamentos de Transporte e Trânsito, do SEFET-MG, da Escola de Engenharia do UFMG e da PUC-Minas, com o objetivo de constituir um grupo de pesquisa interinstitucional para analisar o quadro do transporte de carga e passageiro por ferrovias de Minas Gerais e propor projetos e soluções no curto, médio e longo prazo. Em votação, requerimentos, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passo à presidência dos trabalhos, ao vice-presidente da comissão, o deputado Roberto Andrade, para apresentar requerimento de minha autoria. Com a palavra, o deputado João Leite. Solicito reunião dessa comissão com a finalidade de discutir as concessões de transporte ferroviário, bem como suas renovações. Também uma reunião dessa comissão com a finalidade de discutir com autoridades federais, estaduais e municipais, as concessões de transporte ferroviário, bem como suas renovações. Também reunião dessa comissão com a finalidade de discutir com a iniciativa privada as concessões de transporte ferroviário, bem como suas renovações. Em votação, requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo ao presidente do deputado João Leite. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Essa presidência aproveita para comunicar a mudança na composição da comissão, já que o deputado Antônio Casarantes, com os compromissos que tem, especialmente com a presidência de uma comissão importante da Assembleia Legislativa, de Agropecuária, ele cedeu sua vaga nessa comissão ao deputado Gleicon Franco, a quem nós damos as boas-vindas para esse trabalho. O deputado representa a região importante no transporte ferroviário, histórica, inclusive, de Conselheiro Lafayette e toda aquela região. E nós damos as boas-vindas. Será de grande contribuição para todos nós. e agradecemos ao deputado Arantes pelo apoio para a iniciação desses trabalhos e dizendo à sua Excelência que não está liberado de maneira nenhuma de estar presente, dada a grande experiência que o deputado Arantes tem, conhecimento da agropecuária e da importância do transporte, de todos os produtos agropecuários que também dependem do transporte de carga e ferroviária. Tem a palavra o deputado Gleicon Franco. Presidente, deputado João Leite, e por qual aproveito a oportunidade de cumprimentar os demais membros, deputado Luiz Humberto, deputado Ione, deputado Roberto, agradecer ao nosso deputado amigo Antônio Carlos Arantes, nós sabemos que o compromisso ainda mais preside, uma das comissões mais importantes da casa, da agropecuária. Vamos estar juntos aqui da mesma forma, viu, deputado Arantes, para que a gente possa discutir esse tema, como colocou o deputado João Leite, de extrema importância para o Estado de Minas Gerais, em especial para a minha região, deputado João, como você colocou muito bem. Eu sou de Conselheiro Lafayette, a cidade de Polo Alto para o Pebre, Vale Piranga, e a nossa linha ferra, a nossa rede ferroviária, a antiga rede ferroviária federal, e ela é um divisor de águas na nossa região do Alto para o Pebre, Vale Piranga. Então, é um tema de extrema importância. Eu, desde a minha época de vereador em Conselheiro Lafayette, era um tema que era muito caro à nossa região, em especial ao meu povo lá, e é um tema que a gente precisa discutir mesmo, dado ao sucateamento que vem acontecendo desde os anos de 50. Para vocês terem uma ideia, a nossa estação, a nossa estação de Lafayette, ela já tem 135 anos, completa agora dia 15 de dezembro, é de 1883, então já se vão 135 anos, e que, quando era a nossa antiga e saudosa central, Rede Ferroviária Federal, era uma situação. Hoje, ela está concedida pela MRS, é uma empresa de capital privado, e são várias situações que precisam ser discutidas, e eu tenho certeza que essa comissão vai trazer à baila esse tema, porque, como nós percebemos aí nos últimos dias, nós precisamos voltar a discutir a questão da malha ferroviária, esse modal importante, esse modal que polui menos, dez vezes menos, se usa o óleo diesel, é um transporte muito mais seguro, e que é de extrema importância, haja visto a situação de relevo, a própria geografia do nosso Estado, e é um modal que precisa ser resgatado, e eu tenho certeza que Minas, novamente, será a vanguarda nesse processo aí, de ressurgimento desse modal de transporte, tão importante para os mineiros e para o Brasil. Então, meus parabéns, deputado João Leite, não poderia ter outra pessoa mais apropriada para conduzir o trabalho, dada a sua experiência e a sua sensibilidade com o tema. Meus parabéns, espero poder dar uma singela contribuição no debate. O senhor é muito bem-vindo. A característica do trecho da sua região, de conselheiro da FAET, e os trechos mais adiante, aprovamos agora requerimentos do deputado Antônio Jorge, a preocupação dele com a travessia de juiz de fora, onde nós temos um grande número de acidentes, é fundamental que a gente esteja acompanhando a situação. Deputado Gleicon, São Paulo saiu na frente no entendimento, vai tirar toda a carga de dentro das cidades da região metropolitana, será criado um anel ferroviário de São Paulo, e as linhas que estão nas cidades da região metropolitana serão utilizadas para transporte de passageiros de uma cidade para outra. Então, não tenho dúvida de que é um momento importante, e V. Exª teve essa visão de participar e ajudar a sua região. Deputada Ione Pinheiro também, a região dela é uma região importante, aqui a região metropolitana, e onde nós temos também uma grande travessia de trens de cargas, e perdemos os trens de passageiros daquela região. e saudar nessa comissão a presença do líder Luiz Humberto Carneiro, representando o Triângulo Mineiro, que nos enche de orgulho, o Triângulo Mineiro, com toda a produção de grãos, e ele estará trazendo a grande experiência que ele tem para que a gente possa também orientar o entendimento de Minas Gerais para que o Triângulo Mineiro seja lembrado, e a gente tenha uma grande possibilidade de escoamento de toda a produção do Triângulo Mineiro, a produção da cana, do etanol, a produção de grãos, café, soja e milho, e que pode perfeitamente ser utilizada a malha ferroviária de carga. A presidência quer, então, agradecer, a palavra está aberta, não sei se o deputado Luiz Humberto quer fazer uso da palavra, representando o nosso Triângulo Mineiro, tem a palavra, sua excelência. Não, pela ordem do seu presidente, é só para, primeiro, agradecer o convite para estar participando aqui dessa importantíssima comissão, eu acho que é mais que justo, eu acho que nós precisávamos já há tempo de ter uma comissão voltada para a área das ferrovias, até porque nós estamos assistindo agora há poucos dias a greve dos caminhoneiros, e mais do que justa, mas, em compensação, ela traz agora ao setor rural um prejuízo imenso, porque quem assistiu nos últimos dias até nos jornais, o próprio produtor que já tem a sua safra vendida, o preço já acertado, e agora, com a alteração no preço do frete, encarece a cerca de 150% nos fretes. Então, é de fundamental importância, e acho, sim, João Leite, que o Triângulo Mineiro pode dar, sim, uma contribuição muito grande das pessoas que realmente entendem, lá, inclusive, na minha cidade, que é Uberlândia, é tido como a capital da logística, aqui em Minas Gerais, mas a logística, ela se refere muito ao transporte rodoviário. Então, eu acho que, nessa questão das ferrovias, sem dúvida nenhuma, nós só não vamos precisar de contribuir muito, até pela necessidade que nós temos da ferrovia como transporte, se Deus quiser, prioritário aí no transporte caro. Obrigado. O deputado Luiz Humberto chamou a atenção para a paragem que nós tivemos, a greve dos caminhoneiros. O deputado Roberto Andrade, ele trabalhou muito, nós fizemos, em dezembro, um ciclo de debates, e tivemos a presença de representantes desse setor, do transporte ferroviário de carga, do transporte ferroviário de passageiros, o DENIT, a NTT, o Ministério dos Transportes, todos estiveram presentes na Assembleia Legislativa, e a preocupação, naquele momento, o deputado Roberto Andrade, que presidiu aquela reunião, era justamente da antecipação da renovação da concessão ferroviária. O deputado Luiz Humberto, renovada a concessão ferroviária, nós teremos essa renovação durando mais 40 anos. Qualquer mudança, se não for feita agora, só poderá ser feita daqui a 40 anos. Então, é uma oportunidade que a Assembleia Legislativa, Minas Gerais, não pode perder, em termos de logística e tudo. Então, eu queria agradecer, a presidência designa, como relator dessa comissão, o deputado Roberto Andrade. Indagro, sua excelência, se quer fazer uso da palavra. Tem a palavra o relator da comissão extraordinária, pró-ferrovias mineiras, o deputado Roberto Andrade. Muito obrigado, deputado João Leite, presidente dessa comissão, pela confiança de dar essa incumbência, de ser relator dos nossos projetos, dizer que, realmente, a ideia dessa comissão surgiu daquele ciclo de debate, que foi uma iniciativa minha e do João Leite, realizada, que estavam até antecipando o que viria a acontecer, que foi a greve dos camioninos. Então, é bom também deixar claro que essa comissão, essa discussão, ela é anterior ao problema criado com a greve dos caminhoneiros. E a gente sabe que as estradas no Brasil não estão acompanhando as estradas, acompanhando o desenvolvimento do país, o aumento de tráfego de caminhões. Então, hoje, saída aqui para a Lafayette, lá do nosso colega, a Glycon Franco. É uma aventura, pela quantidade de caminhões, a duplicação da 0,40 não está nem um pouco dentro do que se foi esperado. Então, realmente, não é um projeto a curto prazo, mas tem pequenas coisas. O primeiro ponto importante é a questão dessas concessões. A gente tem que procurar, influenciar, interferir o máximo possível para que essas concessões sejam feitas de maneiras favoráveis à população. E o segundo ponto é realmente rediscutir a questão do transporte ferroviário no Brasil, que nós temos hoje um terço da nossa malha ferroviária que está aí sendo sucateada, não utilizada. Então, nós temos aí linhas abandonadas em vários trechos da região do Luiz Humberto, da região metropolitana. Em toda Minas Gerais, nós temos aí um terço das nossas linhas ferroviárias abandonadas, e isso realmente precisa ser reativado, ser estudado. Não é um trabalho que se faz da noite para o dia, os investimentos são altos, mas existem ainda pequenas intervenções que já poderiam ser feitas de imediato. Eu cito o exemplo da minha cidade, Viçosa, nós temos uma linha férrea abandonada lá que atravessa a cidade, que poderia ser muito bem utilizada no transporte de passageiros, eliminando o transporte de ônibus, que hoje atrapalha muito o trânsito da cidade. Portanto, é cumprimentar os membros da comissão, dar boas-vindas ao Glaico, ao Franco, que eu tenho certeza que ele vai colaborar muito com a nossa comissão e estamos à disposição. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Queria desejar ao deputado Roberto Andrade sucesso no relatório, no levantamento de todos esses dados tão importantes. E lembrando, na palavra do nosso líder Luiz Humberto Carneiro, deputado Luiz Humberto, na paragem dos caminhões, na greve dos caminhoneiros, nós perdemos um bilhão de aves nas estradas. Foi um desastre a logística para tirar essas aves que estavam em caminhões, além do que V. Exª lembrou, os animais que aguardavam nas fazendas para serem transportados, negócios fechados já. E, deputado Roberto... Pois não, deputado Luiz Humberto. Queria citar, presidente, até a questão de grãos. Nós falamos aqui no início, você estava colocando, da facilidade que é dos coramentos da produção através das ferrovias, não só por essa questão do trânsito nas rodovias, nós que realmente temos sacrificado e muito, não só a quem está locomovendo nela, mas também o estrago, o Roberto, que tem causado. Mas eu diria que a safra, ela já foi vendida e os preços da safra agrícola já estão fechados. Agora, você vem dentro do acordo dos caminhoneiros, que mais do que justo, ela vem sobrecarregar esse transporte de grãos na ordem de 150% daquilo que tinha sido combinado. Isso levou, inclusive, a Confederação Nacional de Agricultura a entrar com a DIN contra esse tabelamento de preços, uma vez que você até sabe que é inconstitucional você usar esse tabelamento. Isso é ridículo. Mas outra coisa que tem, João Leto, inclusive, o que faz levar, Roberto, até o aumento nesse preço dos transportes, eu vi uma reportagem esses dias até da facilidade que foi nos últimos anos a linha de financiamento de crédito para a compra de caminhões, isso facilitou muito a aquisição desses caminhões. Por sua vez, agora, a oferta é muito grande dentro das transportadoras ou até mesmo das pessoas que adquiriram esse caminhão. Então, se antes nós tínhamos um exemplo mil caminhões, hoje nós estamos com dois mil. Então, a oferta, com certeza, numa crise dessa, ela é maior e, com isso, a tendência de preço é diminuir. No caso de uma ferrovia, nós já teríamos, João, aí uma tranquilidade para o futuro, nós teríamos um preço já acertado porque esse combustível que usa dentro das máquinas e de trens, o que acontece? Ela independe muito dessas dificuldades que o setor rodoviário tem hoje, que os caminhões têm. Então, isso facilitaria muito, não só para escoar o produto, mas também no custo desse transporte que, sem dúvida nenhuma, é essencial. Então, nós vemos isso muito. Eu sou de uma região que é a grande produtora de grãos de Minas Gerais, então, nós vemos constantemente essas dificuldades. Ora, o frete com a dificuldade de conseguir esse transporte, ora, o preço, como é o caso agora, o preço, segundo os produtores, não impossibilita qualquer fechamento ou cumprimento dos contratos que já foram realizados. deputado Gleico pede a palavra para falar de uma reunião que acontecerá na região de Conselho de Lafayette. Tem a palavra, V. Exª. Para complementar o deputado Luiz Humberto, 30% da nossa produção é perdida pelo transporte rodoviário, dadas as péssimas condições das nossas estradas. Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio. Então, eu acho que é muito pertinente e vem em boa hora. Nós temos que aperfeiçoar e buscar esse equilíbrio, principalmente no que se tange a esses modais. Nós temos que melhorar também o modal de transporte hídrico, que é um modal que é muito pouco utilizado, principalmente como de cabotagem no nosso país. Mas, na verdade, o que nós precisamos é resgatar o modal de transporte ferroviário, que já vinha e foi um grande escoador nas décadas 50 e que, ao longo dos anos, foi se perdendo. E, aproveitando a oportunidade e agradecendo o nosso presidente, eu gostaria de estar convidando a todos, inclusive os nossos deputados, nós vamos estar realizando, sexta-feira, em Conselheiro Lafayette, uma grande reunião com vários prefeitos do Alto Paropebo, do Vale Piranga e da região da Mantiqueira, mas estavam discutindo, João, sei que, juntamente conosco, no mandato passado, ajudamos a criar aqui a Frente Parlamentar em defesa da 040, essa malfadada 040 que vem aí vitimando inúmeras pessoas, eu costumo dizer, você é testemunha disso, o João também conhece muito bem a nossa região, eu como médico, é difícil, é raro, João, pode dizer, é raro achar uma família na nossa região que não tenha um parente vitimado nessa 040. E agora vamos estar discutindo a nova concessão e não podemos cometer os erros que foram cometidos anteriormente. O absurdo de você conceder uma rodovia dessa envergadura, dessa importância, sem olhar os interesses públicos, principalmente da população. hoje as nossas rodovias, as péssimas condições das nossas rodovias, matam mais pessoas que várias doenças comuns na nossa população. Então, vamos discutir para que a gente possa consertar os rumos e, com isso, a próxima concessionária que assumir essa importante rodovia federal possa trazer principalmente segurança para os nossos caminhoneiros, para os nossos mineiros que transitam nessa rodovia que, com certeza, foi uma das primeiras a serem construídas no nosso Estado. Eu queria pedir silêncio aos lotéricos. Chegaram entusiasmados aqui numa reunião que ainda não é da defesa do consumidor. Nós estamos na reunião da Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras de lá para cá o deputado Ivair Nogueira, deputado Gleicon Franco, João Leite, Roberto Andrade e Luiz Humberto Carneiro que tem a palavra. É, João, mas é importante a gente dar apoio para os lotérios porque hoje o que a gente está assistindo aí de CEMIG querer não fazer o acordo com a Caixa é brincadeira. Eu acho que isso aí vai dificultar não só a população como um todo mas o governo de Minas tem feito isso direto. Eles investem dar estrutura adequada para estar atendendo a população e depois é cortado aí. Então, pode contar com a gente principalmente comigo e tenho certeza que com todos que aqui estão. Os lotéricos invadiram a reunião da Comissão das Ferrovias, não é? Vocês vieram de trem? Deputado Ivair Nogueira tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente deputado John Leite, eu quero te parabenizar que junto ao nosso presidente Adalcai Velopes busca a implantação dessa comissão que é uma das mais importantes que nós temos no momento. Vivemos agora a crise dos caminhoneiros e nós sabemos que é só através das ferrovias que nós vamos poder ter realmente um transporte mais barato e mais eficaz. Mesmo porque as nossas rodovias hoje não atendem as demandas necessárias, eu te parabenizo que eu sei que você conhece muito bem e a gente tem lá no município de Betim um problema muito sério com a rede ferroviária passando no centro da cidade atrapalhando muito o desenvolvimento da cidade e aí nós queremos buscar assim como Sete Lagos também fez tirar do centro tem ali uma possibilidade de interligar ali Mário Campos com Joatubo e durante o decorrer dessa comissão nós vamos realmente procurar contribuir para que a gente busque as alternativas necessárias. Por outro lado João a presença dos lotéricos aqui eu acho que é uma presença muito importante tem de Betim tem do Estado como um todo e a Semig realmente não está colocando em prática o convênio existente e a presença deles aqui hoje é uma discussão que nós temos que dar todo apoio eu acho que o deputado Daum foi muito feliz da iniciativa e nós estamos aqui juntos para defender os interesses de Minas Gerais e esse é mais um dos temas aí importantes que nós vamos abraçar a causa discutir debater e através da iniciativa do deputado Daum Ribeiro nós vamos estar juntos aqui com ele com a Assembleia Legislativa para buscar as alternativas necessárias por enquanto nós estamos na comissão das ferrovias mas durante a reunião da comissão aqui que vai discutir a questão dos lotéricos nós vamos ter oportunidade de falar também Muito obrigado deputado Ivair Nogueira nós vamos encerrar a reunião da comissão extraordinária em homenagem aqui ao presidente da comissão de defesa do consumo e o deputado Felipe Atier já está aqui e o vice-presidente da Assembleia deputado Daum Ribeiro Silva que é autor do requerimento que deu em sejo a essa audiência pública está cumprida a finalidade da reunião da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras a presidência agradece a presença dos parlamentares e convida os membros e demais presentes para a solenidade de apresentação desta comissão a ser realizada amanhã dia 14 de junho às 9 horas no salão 9 desta e aí